Música Fala corredores, tudo bem? Tá buscando um tênis pra rodagem? Que é um tênis leve, macio, confortável, estável, seguro e mais um monte de adjetivos? Que tal esse cara aqui, uma marca que estava sumida no mercado nacional, hein? Esse é o Salcone Endorphin 20 Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho desse cara aqui e daqui a pouco eu volto Vamos lá então de pertinho Olha que bonitão Tá aqui o nome dele, Triunf 20 Parte de fora Parte de dentro Tá aqui o nome da Salcone Cabedal dele Cabedal dele já é tradicional, né? Em mesh, muito respirável Olha o tamanho dos perfuros que tem aqui É em dupla camada de mesh Muito confortável Não cheguei a usar ele sem meia Dificilmente eu uso tênis sem meia, né? Mas com a meia é muito confortável, tá? Muito confortável mesmo A língua é uma língua bem acolchoada Atachada na lateral Não fica sambando Muito confortável também Colarinho dele Também com um tecido bem generoso Confortável Tanto de um lado quanto do outro Contraforte Tem um super contraforte Ele é interno Aqui não tem o contraforte Mas ele tá aqui uma peça Bem rígida aqui Não machuca o calcanhar Vai te dar mais estrutura Mais estabilidade a cada passada Que é um tênis de rodagem Excelente Muito bem construído Os perfuros aqui Pra passadores do cadarço Emborrachados Alguns detalhes aqui Essa parte em azul Toda é emborrachada Tanto da parte de fora Quanto da parte de dentro E tem esse detalhe também aqui, ó Não é um elástico Mas ele te ajuda A amarração A ficar ainda mais firme Não fica muito apertado, tá? É um ajuste muito bem feito No peito do pé Tá vendo aqui, ó Que ele não é elástico É uma tira de tecido Que ajuda muito Ele pega por baixo do calçado Quando você amarra Ele ajuda a abraçar ainda Fica perfeita a amarração No peito do pé O tênis fica muito estável Muito seguro E também tem Aqui sim é um pouquinho elástico, ó Essa alça pra ajudar No calço final A entressola É uma peça única Do composto de entressola Da Salcone Que é o Power Run Plus Tá vendo só? Tanto na parte de fora Quanto na parte de dentro Do calçado É uma plataforma Interiça Aerado Muito responsivo Muito confortável É um tênis que ele te dá ali A cada passada que você dá Você realmente sente Que está trabalhando E muito leve Muito leve Esse composto de entressola aqui O Power Run Plus E em comparação ao modelo anterior Ele ficou um pouquinho mais alto O que agrada demais Ainda fica mais confortável Solado Olha que bacana Esse solado Coloridão Tudo essa parte colorida É borracha injetada Tá? E ele Essa parte branca aqui, ó É o vazado Da entressola Mas Não tem contato Com o solo Né? Você não pisa Não desgasta aqui Só suja Tá vendo? Só não tem jeito Alguns momentos ali Mas Você consegue ver aí, ó Pela câmera Olha a espessura Da borracha injetada No solado Desse calçado E não tem contato Não tem desgaste Da entressola vazada Aqui por baixo Só pra poder compor Realmente o calçado Muito bem feito Muito bem construído Inclusive O solado Muito estável Muito seguro Não escorregou Corri com ele Com asfalto super molhado Não escorregou Realmente Muito confortável Muito seguro É um tênis Pra quem? É um tênis, ó Muito flexível Bacaníssima, né? Tipo de pisada dele É neutra É um tênis Com 10 milímetros De drop E vamos ver Quanto pesa Na balança O Salcone Triumph 20 Na balança, então Tamanho 41 2,75 gramas Pra um tênis De rodagem Um peso Excelente O Salcone Triumph 20 Tamanho 41 Base dele É uma base De média Pra larga Tá vendo só E como eu disse Tamanho 41 No meu caso Ele é um número a mais Do que o número De passeio Certo? Tamanho 41 Ficou perfeito É uma excelente opção Então Ao comprar Sempre Nesse caso aqui Um número a mais No modelo da Salcone Pra mim Ficou ok O ideal Sempre é experimentar Mas Vai aí No padrão De um número a mais Que vai dar certinho Certo? É um tênis Pra amortecimento Rodagem Rodagens de média E longa distância Esse então É o Salcone Triumph 20 Viram só? Cara Bonitão Nessa combinação De cores Ele é um cinza Um pouco Não é tão escuro Mas também Não é tão claro Com azul Com detalhe rosa O símbolo Da Salcone Dourado Uma composição De cores Bem bacana E é um tênis Assim Não é tão Chamativo Mas também Não é aquele tênis Apagadão Mais ou menos Ali né Pois é Meus amigos É um tênis Muito confortável Fazia tempo Que eu não testava Um Salcone A Salcone Que tá voltando Pro Brasil agora Tem muitos corredores Apaixonados Pela marca E muita gente Já conhece Esse modelo aqui O Triumph Que já é a 20ª edição É E pra minha Primeira vez Que eu testei Esse modelo Já testei outros Modelos da Salcone Mas esse aqui Campeoníssimo De vendas Foi o meu primeiro Contato que eu tive Com ele E foi uma Grata surpresa Fiz várias rodagens Com ele Médias e longas Fiz vários treinos Pra Muralha Com ele Inclusive No último domingo Fiz o longão De 30k Com esse cara aqui Muito bom Gostei demais Muito estável Muito seguro Subi vista chinesa Desci vista chinesa Tinha chovido A madrugada inteira Eu tava com medo De escorregar ali Não aconteceu Então na descida Ele foi muito bem Na subida também Fiz alguns treinos De velocidade Com ele Aqui na orla Também E é um tênis Que agrada muito Ele tem uma base Média pra larga É um tênis Muito leve Você olha assim E você fala Cara não é um tênis De rodagem Eu até conferi Pra ver se ele era Um tênis de rodagem Ou se ele era Um tênis intermediário Pelo peso dele Muito bacana Pelo que eu li Dos artigos Ele ficou um pouco Mais alto Em relação ao modelo Anterior Como eu disse Eu não conheço O modelo anterior E ele ficou Ainda mais leve O que é muito bom E a tendência É dos tênis de rodagem De todas as marcas Tem ficado cada vez Mais leve Com os compostos De entressola Cada vez mais tecnológicos Isso é excelente Super tênis Pra poder correr Provas de média E longa distâncias Principalmente Ah Silvio Eu sou um corredor iniciante Ótima opção Um primeiro tênis Você que tá buscando Melhorar o seu tempo Quer um conforto Pra poder correr Correr provas De média e longa distância Como eu disse Eu fiz um treino De 30k com ele Rodei ele durante Quase 4 horas Subindo e descendo Morro Subindo a vista chinesa Coisa que não é fácil E agradou demais Eu tô bem tendencioso A correr a muralha Com ele agora Eu já fiz vários treinos Com ele Será? Bem É um tênis Que agrada muito E atende Esses requisitos Corredor iniciante Corredor experiente Quem tá com sobrepeso Quem quer corridas médias Corridas longas Até pra um treino diário Ou quem sabe Se você pode ter Apenas um par de tênis No seu armário A gente sabe Que não tá fácil Pra ninguém Pode ser uma excelente opção Esse cara aqui Porque ele vai atender Pra todos os tipos de treino Principalmente Para as rodagens de média E longa distância Com conforto Com estabilidade Com segurança Não escorrega Como eu disse Eu corri com ele No asfalto molhado Cheio ali De folhas No meio da floresta Ele não escorregou Realmente me impressionou Demais Muito mesmo Excelente opção E você Coloca nos comentários Já teve o 19 O 18 O 17 Conhece a Salcone Sabe do que eu tô falando aqui Coloca nos comentários Se você já conhece O modelo Já conhece A marca Ou se você De repente Agradou desse cara aqui Certo? Aliás Comprando pelo link Na descrição Aqui desse vídeo Tá ajudando o nosso canal A continuar Fazendo vídeos de reviews E trazendo pra vocês Sempre As melhores opções Do mercado Quem sabe O seu primeiro tênis De corrida E você Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amiga Que tá buscando um tênis Pra rodagem média Rodagem longa Um primeiro tênis Pra corrida Sempre tem aquele amigo Ou amigo Que fala assim Me indica um tênis Pra correr aí Excelente opção Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Não só de review Vídeo geral Sobre corrida Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Confere se tá inscrito aí Que o YouTube De vez em quando Tira as notificações Inclusive eu mesmo Não tava recebendo Notificação do meu canal Muito louco O YouTube Confere aí Acompanha a gente Na mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram TikTok Tudo é programa Uma quilometragem Sempre com cá Usa a nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Pra gente dar aquele joinha Bacana Que é incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau